Obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. As lojas de cidadão são um conceito com a marca do Partido Socialista, que prevê a prestação de serviços por parte das entidades públicas e privadas, no mesmo local, com o objectivo de facilitar a relação dos cidadãos e das empresas com a administração pública. Este modelo, para além de proporcionar conforto e comodidade aos cidadãos, permite a resolução de vários assuntos no mesmo espaço, com ganhos de tempo e de custos de deslocação, permitindo também a partilha de recursos, infraestruturas e plataformas entre as entidades, potenciando a eficiência na gestão dos recursos do Estado. O Governo das Direitas, e nessa altura eram só as direitas democráticas que estavam juntas, uma realidade que agora parece já distante, foi um Governo de má memória em muitos aspectos para o nosso país e foi também um Governo de má memória para a relação entre os cidadãos e a máquina do Estado, não tendo sido as lojas de cidadão uma exceção. Muitos dos projetos em curso foram suspensos ou simplesmente cancelados. Felizmente, o atual e o anterior Governo do Partido Socialista voltaram a fazer da modernização administrativa e da existência de lojas de cidadão uma prioridade política, o que merece a nossa congratulação. Trago-lhe por isso, Sra. Ministra e Srs. Secretários do Estado, duas questões relativas aos Conselhos de Almada e do Seixal, que juntos têm mais de 350 mil habitantes, quase metade do total da Península de Setúbal, e onde neste momento não existe ainda nenhuma loja de cidadão. No caso do Seixal, sabemos que já foi assinado um protocolo que permitirá a sua construção, e esta é para nós uma boa notícia. A questão que lhe coloco, Sra. Ministra, é no sentido de perceber qual o ponto de situação desta obra e qual o prazo previsto para a sua conclusão e inauguração. Mas, Sra. Ministra, coloco-lhe também outra questão relativa à futura loja de cidadão em Almada. Sabemos que este é um assunto que já tem sido objeto de conversações entre o Governo e a Câmara Municipal de Almada e, portanto, a questão que lhe coloco é saber qual o ponto de situação relativo a este projeto, se tem boas notícias que possa dar e se existe vontade da parte do Governo e das entidades públicas para que se avance com a loja de cidadão em Almada.